Olá, eu sou Romildo Cavalcanti e conforme eu tinha prometido no unboxing que eu fiz dessa bota, eu vou voltar a falar dela depois de algum tempo de uso. Nós estamos falando da bota Windside HPI da Magno. Eu utilizei, conforme eu disse para vocês, em terrenos diversos, área de mineração, terra, área de terraplenagem, próximo de recursos d'água, terreno úmido, terreno seco, pedregulho, terra solta e ela demonstrou ser uma bota realmente em destaque. Eu utilizei, eu não limpei, não passei nenhum tipo de pano, nada, nada. Do jeito que eu utilizei todos esses dias, eu estou mostrando aqui para vocês. É impressionante, ela se mantém da mesma forma, não teve desgaste nenhum. Eu dirigi muito com ela, mais ou menos mil e poucos quilômetros já dirigi utilizando a bota. E realmente ela tem um conforto digno de um tênis de corrida, conforme a gente já ouvia falado. Sem nenhuma deformação, mesmo o solado sujo, ele se mantém ainda com a camuflagem. O grip que ela dá com essas ranhuras aqui no calcanhar e esse formato de solado, realmente é indescritível, é muito boa mesmo. A amarração perfeita também se encaixa no pé perfeitamente, internamente, você pode notar, não dá para ver direito ali, mas ela não teve nenhuma deformação, nenhum rasgo, se mantém da mesma maneira conforme chegou, quando eu a recebi, dias atrás aí, mais ou menos um mês, um mês e pouco. Uma bota que eu recomendo, as pessoas têm visto no meu pé e têm chamado a atenção, porque a camuflagem dela é multicam, né, é muito interessante. Inclusive, eu utilizando essa bota como uma outra calça que eu tenho também camuflada, fica um conjunto bem atraente, né, então fica muito bom. Eu recomendo para você essa bota, ela realmente, o valor dela compensa, ela vale quanto custa mesmo. É um bom investimento e você realmente tem os seus pés protegidos. Mantendo seco, porque ela é respirável, né, como eu já disse, e você pode andar o dia inteiro que você não cansa. Realmente a bota, ela te deixa numa condição muito favorável de caminhada e por longas caminhadas, né. Esse é o objetivo dela, a gente mantém com os pés totalmente íntegros, para que você consiga fazer o que você precisa. Eu tenho usado ela como única bota, inclusive, fora dos ambientes hostis. Tenho andado na cidade com ela e tenho chamado a atenção positivamente. Apesar de ser camuflada na cidade, ela chama muito mais a atenção, mas as pessoas me param e me chamam, que bota bonita, onde você comprou, eu faço caminhada, eu faço trekking e gostei muito dessa bota. Então, aí eu recomendo. Então, eu, dessa maneira, eu queria fechar esse vídeo, o Simbox, dizendo que realmente ela tem as características que foram recomendadas, né, pelo fabricante. Ela realmente protege os pés e eu recomendo. Se você quer ter uma bota com uma qualidade superior, essa bota da Magno, ela entrega o que ela promete. O custo é elevado, eu comprei pelo eBay, né, ela veio da Espanha, essa bota. E, claro, tem um preço um pouquinho puxado aí, em torno de 700, 800 reais aqui, transformando o euro em reais, mais as despesas de transporte, mais vale a pena. Você tem uma bota que, do jeito que o fabricante determina, você tem uma bota que ela é indestrutível, né. Então, você tem, com certeza, um calçado para mais de 6, 7, 10 anos aí de uso, sem ter problema nenhum. A construção dela é muito boa. O acabamento é premium, né. A gente pode dizer que o americano realmente sabe fazer, apesar de essa bota ter sido fabricada em algumas regiões. Isso aqui, pela etiqueta que foi feito na China, mas com o padrão de qualidade americano, né. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Então, eu deixo aqui as minhas considerações a respeito dessa bota e, realmente, ela vale a pena. Tá bom? Então, eu queria, com isso, estrear esse meu review. Que seja o primeiro de muitos reviews aí que eu vou fazer de equipamentos de proteção. Colocando a minha experiência, a minha credibilidade, para que você, realmente, quando compra algo, ou algo que eu demonstrei aqui, você tenha plena certeza da qualidade daquilo que você está assistindo no vídeo. Segurança é assim que se faz e eu faço. E aí E aí Obrigado.